A bruxa acabou, pra que só deseja o seu amor Eu confiei, entreguei, meu coração é você E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você É mais uma do M&M, é o menor do Mandelão E aí DJ RD? Essas malandra, assanhadinha Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Essas malandra, assanhadinha E só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra favela, vai, vai Fica doidinha, vai, vai Então vem sentando aqui Fala galera do Baraka Games, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Drout E velho, hoje eu tô com um ódio desses asiáticos Sabe por que esses caras são top 1 E você não, e eu não Que jogo muito, vocês sabem que eu jogo muito Mas mano, eu fiquei de cara quando eu vi isso E eu quis mostrar pra vocês Como os caras são, velho A gente tá aqui, os caras tão aqui, ó Esses asiáticos são demais, cara Olha o que que os caras inventaram, velho Como é que os caras jogam PUBG Mobile, velho Os caras tão em outro mundo Outra atmosfera lunática, terrestre Fora da gravidade total da nossa consciência e imaginação Que a gente tem Vou tá mostrando pra vocês aí, velho Vocês vão ver o que que os caras criaram Como é que os caras jogam, velho Os caras são um mito demais Os caras criaram uma forma de jogar nova Muito foda Por isso que esses aí devem ser o top 1 Que eu acho que devem ser muito mais fácil, né Então, galera, se você é novo aí Já deixa o like Já se inscreve aí Ativa o sininho Comenta aí embaixo Gostou da dança? Vou trazer sempre novidades Notícias pra vocês Temos live todos os dias Então, não perca Se inscreva aí E olha, velho O que que esses asiáticos fizeram? Dá uma olhada só E olha, velho E olha, velho